Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro O Oráculo de Delfos, onde falaremos um pouco sobre o simbolismo dos mitos das diversas civilizações e culturas. Meu nome é Manuela Carvalho, sou professora de História de Inglês, sou do Filosofia e sou youtuber de Educação. Hoje falaremos um pouco sobre o mito de Ulisses e a sua relação com a jornada do herói, e um pouco de sua simbologia. Então, me acompanhe aqui. Para falar de Ulisses, precisamos falar da Odisseia. A Odisseia mostra a volta dos heróis para casa após as batalhas. Neste poema, temos a vida e a realidade da nobreza no pós-guerra. É na Odisseia que temos o famoso retorno do herói Odisseu, ou Ulisses, para Ítaca, após a Guerra de Tróia. Lembrando que Odisseu é um herói também presente em uma outra obra de Homero, chamada Elíada, do qual é um dos seus protagonistas. Depois da vitória dos gregos sobre os troianos, temos então, como comentei, a volta de Ulisses para Ítaca. Essa viagem de Ulisses, desde sua saída após a Guerra de Tróia, até o seu retorno para casa, simboliza a jornada do herói, a jornada interior do ser humano, perpassando de forma resumida pelas três etapas que Joseph Kíperbel traz. A partida, a iniciação e o retorno. Na jornada do herói, Kíperbel nos traz uma noção sílica da vida, e é importante termos isso em mente para compreendermos cada etapa da história de Ulisses. Como comentamos no vídeo anterior, sobre a jornada do herói, trouxemos aquela recheada de provações a serem enfrentadas, e vemos isso na história de Odisseu, que simbolicamente representa o herói dentro de cada um de nós. Na sua famosa viagem, Ulisses encara diversos desafios, representando a etapa de retorno na jornada do herói. Vejamos aqui algumas chaves de interpretação e simbolismo de sua viagem a partir dessas provações que ele passa ao longo do caminho. Em seu retorno a Ítaca, ele para na ilha dos Lotófagos, habitado de seres que comem flores de lótus. Essas flores faziam com que quem as comesse adomecesse, esquecendo dos seus objetivos, do seu passado e daquilo que precisava cumprir. Hum, isso é muito bom. Por que a gente não fica aqui um pouco? Essa foi uma ideia incrível. Mas a gente está numa missão contra o relógio agora, não tá? A prova aqui simboliza a necessidade do ser humano de manter-se alerta e se esforçar para não se deixar levar pela passividade, pela inércia, pelo estado de dormência que, por vezes, deixamos tomar conta. Muitos dos companheiros que chegaram à ilha com Ulisses, ali ficaram, cederam e adormeceram, escolheram o comodismo e a passividade. Mas Ulisses não. E para muitos de seus companheiros, ele se tornou um exemplo de como superar essa prova, se esforçando para não cair na inércia e nos aparentes prazeres que o comodismo pode trazer. Por vezes, o não fazer nada ou esquecer nossas obrigações pode parecer algo agradável. Uma das chaves de compreensão e simbolismo do mito de Ulisses diz respeito ao domínio que podemos ter sobre os aspectos da nossa personalidade. No caso da prova da Ilha dos Lotófagos, Ulisses representa a nossa vitória sobre a inércia. Em uma outra prova, uma das mais famosas, Odisseu e seus companheiros são capturados pelo cíclope Polifem, utilizando-se de sua inteligência e enganam-o para escapar. Essa prova simboliza a vitória do aspecto mental astuto com a inteligência sacada de Ulisses para fugir. Entretanto, após essa vitória, Ulisses cede à vaidade e provoca o cíclope, vangloriando-se como rei de Ítaca, que matou Polifem. Polifem, então, implora Poseidon, que castiga Odisseu, vindando. O deus dos mares acata o pedido, atormentando os mares e trazendo novos desafios a serem superados por Ulisses e seus companheiros. Essas são duas das suas muitas provações do caminho, na sua jornada do herói. O regresso à Ítaca simboliza, novamente, como eu falei, a viagem interior de ser humano e de todos nós. E as paradas e obstáculos são as provas que aparecem nessa trajetória. Nessa trajetória, por vezes, cedemos aos caprichos da nossa personalidade, mas sempre recebemos, assim como Odisseu, oportunidades para a redenção, para nos superarmos e nos conhecermos melhor. O seu regresso representa o despertar para as nossas capacidades internas, o convite para nos aperfeiçoarmos, prova após prova. A compreensão de que possuímos em nós verdadeiras armas, que são as virtudes, nossas forças e capacidades internas, que é trazida por Ulisses em cada uma das etapas, são, por exemplo, as virtudes da inteligência, da fortaleza, da coragem, da valentia, da generosidade. O mito de Ulisses, assim como tantos outros, estão recheados de uma linguagem simbólica muito profunda, que, como comentamos de maneira breve no primeiro vídeo deste quadro, passamos a nos distanciar dela cada vez mais. Mas é preciso dar o valor necessário e ressignificar estes mitos, pois, como vocês podem ver, podemos aprender com eles, assim como ao longo da história das muitas civilizações, estas civilizações aprenderam com estes mitos. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia e simbologia, curtam o canal e nos sigam no Instagram. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho